Música Aprendendo a empreender, desenvolvendo projetos pessoais e produtivos. Por onde e como efetivar o projeto de vida? Esse é o grande objetivo da disciplina eletiva Aprendendo a Empreender, desenvolvendo projetos pessoais e produtivos. Nessa eletiva você poderá ampliar suas aptidões, tendo a oportunidade de desenvolver autoconhecimento, que lhe auxiliará em ações pessoais e a empreendimentos coletivos. Dessa forma você conhecerá mais a respeito do planejamento pessoal e coletivo, as características de um empreendedor, as diversas ferramentas e estratégias de comunicação pessoal e coletiva, no mundo do trabalho e em tantos outros mundos, articulando com a construção de seu projeto de vida as ações e protagonismo juvenil. Se você se interessou, siga as orientações de sua escola e se inscreva nessa eletiva. E aí E aí E aí E aí E aí